Saiu uma notícia gigantesca do Diogo Dantas do Grupo Globo, do Extra, que é do Grupo Globo, e dentro dessa matéria, Rafa, que a gente pode tentar destacar aqui alguns trechos que são mais interessantes para a galera que está nos acompanhando hoje nessa sexta-feira, nesse inicinho de final de semana, esse finalzinho de semana aqui, e eu vou começar lendo um trecho onde ele cita aqui que o Vitor Pereira evita maiores desgastes em meio a uma pressão interna absurda que está acontecendo no Flamengo e pretende se impor ainda mais após as decisões, principalmente a próxima agora, diante do Del Valle, no dia 28. E aí a matéria conta, infelizmente, depois eu faço as minhas críticas, mas coloca a chance de intervenção, onde o presidente Rodolfo Landim e o CEO Reinaldo Belotti, colocado no circuito diante dessa necessidade de demanda interna e externa por uma reciclagem no comando, pode ser que o Vitor Pereira sofra em caso de mais um revés. O Conselhinho foi recentemente reconfigurado e promete ganhar força outra vez com nomes alinhados a Landim, ao ex-vice-presidente Luiz Eduardo Baptista, o BAP e alguns ainda próprio Marcos Braz, este que está bastante desgastado, principalmente pelo BAP. Há quatro anos no cargo, ele cita lá as questões do vice-presidente e ainda mostra que o presidente Rodolfo Landim acoberta, ainda protege o Marcos Braz dos maus resultados. O gerente de futebol, Fabinho Soldado, também não segura o vestiário sozinho. O mesmo vale para o Juan, gerente de transição. Dois ex-jogadores com pouquíssima voz ativa e pouquíssimo poder de decisão em suas respectivas funções. Mas eu, sinceramente, não entendo o que os dois ainda fazem no Flamengo, Rafa. E aí, dentro de tudo isso, tem o pano de fundo político e dentro de todos os outros assuntos aleatórios que o Diogo Dantas cita na reportagem dele, ele ainda cita que alguns atletas estão praticamente realizando as suas funções diárias, nada mais do que isso, sem nenhum tesão, sem nenhuma vontade, sem nenhum esforço, dentre eles, principalmente o Davi Luiz, que estaria triste desde a partida de Rodinei para o futebol grego. Ele não gostou do Flamengo não se esforçar para renovar com o Rodinei. E aí, o vestiário ficou mais triste para o menino que só queria dar alegria para o nosso povo. Rafael Smith, não sei por onde você quer começar a comentar essa notícia, essa reportagem do Diogo Dantas, mas fica à vontade, qual que é o seu destaque das palavras aí colocadas na imprensa nessa sexta-feira? Meu destaque inicial, Arthur, começar, uma brincadeira que tem um fundo de verdade, eu não acredito que eu, eu acredito que o vestiário ficou mais triste sem o Rodinei. As piadas. É, aquela descontração e tal, sei lá, cara, Arthur, é difícil comentar uma reportagem dessa, eu não sei o que é opinião, eu não sei o que é informação, eu não sei o que é invenção, mas assim, vamos lá, eu acho muito estranho, cara, que esse tipo de reportagem ciclicamente sai, o Flamengo tem uma fase ruim, aí a mesma reportagem, uma reportagem que parece requentada, que teria cabido tranquilamente no ano passado, na fase do Paulo Souza, e essa parte de traçar um perfil psicológico dos jogadores, né, o jogador tá triste, isso é o que é informação, você virou pro Davi Luiz, perguntei, ô Davi Luiz, você tá triste? O que que aconteceu e tal? É muito difícil falar. Agora, eu vou porque você conseguiu fazer um resumo bom, então eu vou tirar algumas coisas, e aí eu vou comentar como se fosse, como se fosse verdade, mas eu não tenho confiança pessoal no Diogo Dantas a ponto de carimbar isso aí como verdade, tá? É, é, intervenção e a volta do conselhinho, você vê, né, cara? Vamos supor que isso seja verdade e realmente o conselhinho tá de volta, reconfigurado com pessoas diferentes, olha como existe uma solução ideal e existe um caminho totalmente contrário, e esse é o caminho que o Flamengo toma. Tá todo mundo aqui, todo mundo na torcida praticamente implorando por uma profissionalização do departamento de futebol, que pra mim só tem um caminho, o fim da vice-presidência temática. Você pode ter os vice-presidentes, mas não a vice-presidência temática, sobretudo no futebol. O futebol precisa ter alguém experiente, gabaritado e muito bem pago pra tá lá no dia a dia do futebol e essa pessoa se reportar diretamente ou ao conselho diretor ou ao presidente. Pra mim, muitas vezes a gente fala aqui, a gente fala assim, ah, tem que mandar embora o Braz. Não tem. O problema é do sistema. O Flamengo precisa mudar estruturalmente o departamento de futebol e não tirar o Braz e botar qualquer um. Isso eu acho. Mas parece que, por todo desgaste, o Braz pode dar uma enfraquecida. Até porque, Arthur, é uma questão de lógica também. Suponha que daqui a um, dois meses, acabe a paciência com o Vitor Pereira e o Vitor Pereira seja mandado embora. Não tô pedindo o fim da gestão do Vitor Pereira no Flamengo, não. Eu acho que é muito cedo pra isso. Sei que alguns já acham, mas eu acho muito cedo pra isso. Pra mim é querer mandar embora o cara antes de conhecer o trabalho dele. Mas se isso acontecer, em algum momento, o presidente tem que se perguntar, vem cá, quem é que tava à frente de todas essas contratações? Acredito que, pelo menos, a maioria delas seja o Marcos Braz. Então, eu acho que, em algum momento, essa resposta vai ter que ser dada e eu acho que pode acabar sobrando pro Braz. Aí, outra coisa que você colocou, Fabinho e Juan não estão segurando o vestiário. Claro que não estão. Eles não estão lá pra isso, pô. A gente nem sabe o que eles fazem. O Flamengo é um ambiente onde existe pouquíssima hierarquia. E por que existe pouquíssima hierarquia? Porque é um ambiente com pouco profissionalismo. É aquele negócio assim. O jogador, que é o empregado, vai debater com o empregador qual tem que ser o número de dias de férias. Não, olha só, a gente termina. Ah, não, mas eu não quero voltar antes do ano novo, não. Você me dá aí uns 60 dias, em janeiro eu volto. Eu sei que tem um mundial, mas o importante é que eu poder ter as minhas férias aqui, as minhas famílias. Então, é um ambiente em que não existe hierarquia. E você manter um ambiente de trabalho saudável, sem uma certa hierarquia, sem uma voz de comando, é muito difícil. E está faltando no Flamengo. Só que está faltando por causa especificamente do Juan, está faltando especificamente por causa do Braz, ou do Spindle, ou do Fabinho. Não, eu acho que está faltando, porque é uma estrutura muito comprometida. Agora, por fim, Arthur, cara, como que eu vou comentar a tristeza do Davi Luiz? Cara, é umas notícias meio... Eu não sei, eu posso estar totalmente errado. Às vezes o repórter está no dia a dia do clube, e tem esse feeling. Mas eu acho tão difícil dizer isso, cara. Ah, quem está triste... Antes era o Pedro que estava triste, aí a mãe do Pedro chorou, não sei o quê. E aí eu me lembro do Roger Flores, na televisão, falando o seguinte, ah, o meu filho me diz que a diretoria está boicotando o Pedro, que o Renato não bota o Pedro, porque tem ordem de cima para não colocar. Cara, olha a opinião que esse idiota dá na televisão, como se fosse um fato, como se fosse uma informação. Então, eu acho que tem muita irresponsabilidade ali também. Eu acho que esse tipo de matéria gera clique pra caramba. E aí ela já está meio que mais ou menos escrita, né? É só você pegar a matéria que você escreveu no ano passado. Primeiro porque os problemas do Flamengo, eles não são nunca resolvidos. Você cobre esses problemas com outras coisas. Você vai pra baixo do tapete. E se segundo, porque é o mesmo repórter que faz a mesma reportagem todo ano. E aí ele mistura o que é informação com o que é uma opinião pessoal dele. Eu não sei, Arthur. Pra mim, eu acho que o que está muito claro no Flamengo é o seguinte, está faltando futebol, está faltando vitória. E aí o ambiente, ele não vai estar bom, cara. Ele não vai estar bom. Então, o clube, você está sujeito à pressão e você vive de vitória. Toda vez que você não consegue vencer, o ambiente piora. Você se sente pressionado. Às vezes os resultados começam a sair, o ambiente fica mais leve. Agora falando assim, ah, o Vitor Pereira já tem desgaste. Isso é o quê, cara? Isso é opinião? Alguém te falou que ele está desgastado? Eu acho... E teria como ser o contrário? Sim, porque o ambiente está pesado porque o Flamengo perdeu tudo que disputou até agora. Então, cara, é muito difícil comentar esse tipo de notícia porque, na verdade, eu não acredito nela, cara. Sinceramente, eu não... Parte do que ele falou, para mim, todo mundo já sabia. Por exemplo, que a política no Flamengo serve. Existe o grupo do Braz, o grupo do BAP, o Landim ali no meio. Existe a influência de muitos amadores dentro do futebol. E o resto, sinceramente, eu não acredito. Eu não sei. E aí, Arthur? Cara, primeiro que eu tentei evitar chamar isso de notícia. Porque, para mim, não é notícia. Para mim, não é notícia. Para mim, não é reportagem. Para mim, é uma coluna. Opinativa. Na minha opinião, e aí, pô... Na minha humilde opinião. O Diogo Dantas, mais conhecido carinhosamente como Mensageiro do Caos, ele fez a mesma coisa que a gente faz aqui, velho. A diferença é que ele fez por texto. A gente vem aqui e a gente dá a nossa opinião. E a gente pode estar sempre errado na nossa opinião, sempre certo na nossa opinião. Às vezes certo, às vezes errado. A gente dá a nossa opinião. Só que a gente bota a cara aqui e fala a nossa opinião. Para mim, ele deu a opinião dele por escrito. E a opinião que ele deu por escrito é, literalmente, tudo que a gente sempre fala. Zero novidade. Zero novidade. A gente sabe que a política do Flamengo é péssima. Péssima. A gente sabe ali que tem muito amador. Brás é um. A gente sabe que tem muita gente que não devia nem estar ali. Bap é um. A gente sabe que o Conselho é uma das coisas mais absurdas que existiram nos últimos anos. A gente sabe. Tudo que foi citado ali, a gente sempre teve uma ideia. Principalmente, por exemplo, o Alan, que frequenta o ambiente lá. A gente sempre leu isso. A gente sempre falou disso. A gente sempre escutou disso. Beleza. Então, para mim, já não muda nada. E por que eu relutei com a palavra notícia e com a palavra reportagem? Que no conceito básico do jornalismo, que a gente já sabe que morreu faz anos, o jornalismo, falta comprovação. Quando você traz uma matéria dessa, uma reportagem dessa, uma notícia dessa, você tem que comprovar os fatos. Uma coisa é você citar fonte, onde você tem até a lei que te protege, para não citar a fonte. Só que a partir do momento que você afirma algumas situações que estão acontecendo, você tem que deixar isso claro. Então, você tem uma notícia desse tamanho, que a matéria é grande, é gigantesca a matéria. Eu não ia conseguir ler para todos vocês. Num veículo que é do Grupo Globo, ou seja, tem a sua relevância. É do maior veículo jornalístico do país, que sai da América. Você não tem um vídeo, uma foto, uma sonora, uma citação, você não tem nada. Você tem palavras que são escolhidas e ditas pelo autor, ou seja, uma opinião. Qual foi o objetivo dessa opinião? Não sei. Por quê? Porque para mim ela não é nova, não é novidade. Ah, o Davi Luiz está triste. Pode ser que esteja. E, pô, na boa, acredito que esteja. Acredito que esteja. Mas e aí? E aí? O que a gente faz com isso? É verdade? É mentira? Não sei, mano. Não foi provado. E aí o que a gente faz com isso? O que o torcedor faz com isso? Essa matéria sai para quem? Essa matéria... O cara está lá escrevendo a matéria. Vou publicar. Bom, publicou para quem? Para mim. Para o Rafael. Para você aí de casa. O que nós somos em comum? Torcedores. Acrescentou o quê para vocês isso aí? Vai abrir os meus olhos? Não vai abrir os meus olhos. Desde 2019 a gente fala que isso aí é uma... A política do Flamengo é um absurdo. Desde 2019. Isso porque eu estou indo só em 2019. Quando a gente falou lá que o Abel estava cotado para ser o técnico. Era Abel ou Renato? Desde ali a gente já sabia que tinha a tretinha BAP e Braz. Desde lá. Qual é a novidade? Você aí que recebeu a publicação. Você que consome isso. Você consumiu o quê? Nada, irmão. Nada. Então, na boa, Braz. O diploma de jornalismo, o meu, por exemplo, já rasguei em pedaços há anos. Exatamente por situações como essa. Essa é a típica... Se você pega essa notícia toda aí, usei a palavra notícia, se você pega esse texto todo aí e coloca no blog do Juki Kifuri, porra, para mim ela é válida. Está no blog. É uma opinião dele. Agora, porra, não está numa coluna opinativa. Está no site principal, estampado, matéria. Então, bicho, não é matéria. Então, bicho, não é matéria.